O que é a sua opinião sobre esses tipos de programas e plataformas? Então, nós vimos na aula passada que os personagens estavam dando a opinião deles, que nós estávamos estudando. Eles estavam demonstrando como se parecia o filme. E hoje, então, nós vamos escrever aqui nesse espaço em branco a opinião pessoal de vocês, tá bem? A teacher vai colocar aqui para dar exemplo para vocês, mas vocês vão colocar a opinião, a sua opinião, ok? Então, aqui ó, vídeo streaming, que são a transmissão de vídeos, né? O YouTube ou o Tintube. Então, minha resposta, it's interesting. É interessante porque eu posso procurar canais que falem sobre saúde, sobre como cuidar de flores. Então, isso, para mim, it's interesting. Então, eu vou colocar essa palavra aqui. Então, eu escrevi, eu escrevi, né? It's interesting. Eu acho interessante. Agora, aqui, esse canal de music videos, né? Music videos. Também, eu acho interessante, né? A gente pode escutar vídeos das músicas dos nossos cantores favoritos. Então, para mim, it's interesting. Então, eu também vou colocar. It's interesting. Agora, aqui. Best friends, né? São serious. Best friend. Então, essa série, best friend, eu vou colocar que eu acho... It's funny. Eu acho uma série engraçada. It's funny. It's funny. E aqui, esse movie. Mega Cars. Movie. Eu acho... It's terrible. Porque eu não gosto desse estilo de filme, né? Então, eu vou colocar... It's terrible. Porque eu acho que seria terrível ter que assistir esse filme, né? Assim, terrível no sentido de que eu não ia gostar, tá? News. Então, notícias, né? Breaking news. Notícias. Eu acho interessante. It's interesting. It's interesting. Acho bem interessante. I acho bem interessante. And... The cartoons. Adventure. Esse tipo de cartoons. Eu acho bem entediante. It's boring. Né? Para a minha resposta pessoal. It's boring. Então, vocês vão colocar aqui, nesses programas, a resposta de vocês. O que vocês acham, tá bem? Então, vamos nessa atividade. Learn more. Learn é aprender. More é mais. Read the survey results. Então, vamos ler essa pesquisa. Esse resultado de pesquisa. Media used by twins. Então, são mídias usadas pelos teenagers. Twins é a abreviatura de teenagers, que são os pré-adolescentes, né? E foi feita uma pesquisa do uso das mídias durante um dia, né? Sobre um dia, né? Então, 2015 foi feita uma pesquisa nacional sobre os hábitos e preferência das mídias dos jovens americanos, dos teenagers, dos pré-adolescentes americanos. Nas idades de oito até doze anos. Vamos ver aqui. Average daily media use. Então, são a média de uso diário das mídias. Not for school and homework. Então, não para escola e tarefa de casa. Então, eles gastaram seis horas nas mídias, né? Usando as mídias. Jogando videogame, assistindo TV, usando telefone, computador e tablet. Media habits, que são os hábitos das mídias, né? Quais são os hábitos deles, ó? Quatorze por cento, mobile games. Então, jogam nos jogos tipo telefone ou tablet. Vinte e três por cento, videogames. Jogam nos videogames. Quinze por cento, social networks. Então, eles utilizam as redes sociais. Dez por cento, heavy users. Então, heavy é pesado. Users são usuários. Então, eles são usuários pesados. Quer dizer, usam muito. Light users. Light é leve. Users são usuários. Então, eles são usuários leves, né? Não usam muito. Onze por cento, readers. São os leitores, né? E aqui nós vamos ver um outro gráfico. Boys and girls use this time differently. Então, os meninos e meninas, eles usam o tempo diferente. Blue, azul são os boys e vermelho, girls. Videogames, né? Videogames. Quarenta e três minutos, os meninos usam, the boys. Doze minutos, as meninas usam. Social media, que são as redes sociais. Seis minutos, os meninos usam. Vinte e seis minutos, as meninas. Então, social media, as meninas usam mais, né? E videogame, os meninos usam mais. Então, a maior parte do tempo de tela refere-se a dispositivos móveis. Cinquenta e três por cento, have their one tablet. Então, cinquenta e três por cento, tem o seu próprio tablet. Vinte e quatro por cento, have their one smartphone. Então, vinte e quatro por cento, tem o seu próprio smartphone. O seu próprio telefone celular. Aqui, tem o resultado final, né? Daily media diet. É o uso diário das mídias. Sessenta e dois por cento, watch TV. Trinta e seto por cento, listen to music, né? Escuto música. Vinte e sete por cento, play mobile game. Jogam, é, mobile game são os telefones, né? Vinte e sete por cento, read. São os leitores, eles leem. Vinte e quatro por cento, watch online videos. Assistem TV online, é videos online. Dez por cento, use social media, né? Usam as redes sociais, dez por cento. Então, esse foi uma pesquisa, né? Feito durante, em um dia, desses hábitos, desses adolescentes americanos sobre o uso das mídias. E nesta atividade, nós podemos ver os nossos personagens. Eles estão fazendo uma pesquisa, né? E as perguntas são... How long do you spend? Quanto tempo você gasta? Então, how long do you spend? É uma pergunta que a gente utiliza para perguntar do tempo, do gasto do seu tempo, né? Quanto tempo você gasta on the internet in a day, né? The internet durante o dia. Então, é uma pergunta que se refere quanto do seu tempo você gasta, né? How long do you spend? E aqui, a palavra spend é gastar, né? Mas não no sentido de gastar dinheiro, né? Porque spend é gastar. Aqui, está como gastar o seu tempo, né? Então, how long do you spend on the internet in a day? Então, quanto tempo você gasta na internet durante o dia? How long do you spend playing mobile games in a day? Então, how long é quanto tempo você gasta jogando videogames no dia? How long do you spend on social media in a day? Então, quanto tempo você gasta nas redes sociais durante o dia? Então, quanto tempo você gasta lendo online? How long do you spend watching TV and videos? Então, quanto tempo você gasta assistindo TV e vídeos? Então, aqui são essas perguntas que se referem ao tempo, ao gasto do nosso tempo, né? E vocês podem responder aqui, ó. Se vocês gastam muito, pouco, algumas horas, tal. Nessa atividade de número 3, create the perfect channel. Create é criar. Perfect é perfeito. Channel é o canal. Então, nós vamos criar um canal de televisão perfeito, né? O nosso. Vamos usar o quadro disponível no material de apoio. E vamos definir o nome do nosso canal de TV. Vamos criar o logo para representar ele. E definir o TV Guide, que é o guia de programação. Aqui nós já temos um logo, ó. Kids Channel. Esse é um desenho da propaganda do canal, né? Porque o logo é o desenho da logomarca do canal, né? Então, esse já é um logomarca do Kids Channel. E nós vamos criar o nosso canal de TV. Então, vamos ver lá o quadro que está no material de apoio. Então, é esse daqui, ó. Página 15. The Perfect Channel. Então, vocês vão ver esse quadro lá. E vocês podem fazer aqui mesmo. Não precisa destacar essa página, tá bom? Aqui tem o Channel Name. Vocês vão colocar o nome do canal. Number, que será o número. Logo, que é o desenho da marca do canal, né? Vocês vão fazer aqui o desenho da marca, que é o logomarca, que é a marca do canal. Como da Rede Globo ou da Record, né? Eles têm o desenho do canal. Aí, nós vamos colocar aqui o Time, que é a hora em que vai passar, né? Picture, que é o desenho da figura do programa que vai passar. Se é um cartoon, né? Você vai desenhar o desenho de um cartoon. Aqui, nós temos o programa. Daí, você vai escrever o nome do programa, né? Que vai passar também. Então, aqui é o nome do programa. E eu fiz um no quadro, né? Já vou passar para vocês o exemplo do que eu desenhei no quadro. Esse é o modelo do meu programa de TV, né? Que nós vimos ali que vocês vão utilizar a tabela, que está lá no material de apoio, né? E vamos desenhar, escrever os programas de televisão que nós vamos criar. Então, eu criei o meu programa, meu TV Guide. Esse é um TV Guide, né? Que vocês também vão desenhar. Então, nós vamos precisar escrever lá o Channel Name, né? O nome do canal. Então, vocês vão escrever o nome do canal que vocês vão criar. Eu escrevi Apple TV, porque o meu canal se chama Apple TV. Então, esse é o nome do canal, Apple TV. Onde está lá escrito Number? Vocês vão colocar o número do canal. E eu coloquei Number 19, 19. Esse é o número do meu canal. E aqui, lá está escrito Logo, que é o desenho de Logo Marca. Que é o desenho da propaganda do seu canal de TV, né? Logo é o desenho de Logo Marca. É o desenho da propaganda. Como a Globo tem o desenho da propaganda, Discovery Kids, Network, né? Record tem o desenho. Então, esse desenho é o logo. E o meu logo é uma maçã. Porque o meu canal é Apple TV. Então, eu desenhei uma maçã. Essas são as anteninhas da televisão, né? Então, o meu canal é o Apple TV. E daí, eu desenhei uma maçã como logo. Aí, vai aparecer lá para vocês criarem o Time, que é a hora. Time é a hora que vai começar os programas. Pictures. Você vai desenhar a figura do programa que vai passar, né? Então, Picture é a figura. E aqui é o programa que vai passar, né? O qual você vai escrever o programa, o nome do programa. Por exemplo, sete horas é a hora, né? Time, sete horas. As sete horas, no meu Apple TV, no meu canal, no meu channel, né? Que é o Apple TV, no meu canal de televisão, às sete horas, vai passar news, né? Então, eu desenhei a apresentadora do jornal. Que news é telejornal, né? São notícias. Então, eu desenhei aqui a apresentadora de televisão, do jornal. E o nome do programa é breaking news, porque são as notícias. Breaking news, são as notícias de última hora, né? Então, aqui eu coloquei o nome do programa, que é breaking news. E, às oito horas, já é um outro horário, oito horas, vai passar no meu canal, Apple TV, né? Aqui tá o nome do canal, Apple TV. Às oito horas, vai passar um programa de comida, de cooking show, comida. Então, eu desenhei uma pizza, né? Por causa que é comida. Então, eu desenhei uma pizza. E o nome do meu programa é cooking show, né? Então, esse é o nome do programa. Cooking show, que é o nome do programa que vai passar. Cooking show. E aí, vocês podem fazer mais alguns programas, tá? Podem fazer a folha toda ou quantos vocês preferirem. Alright? Bye, kids. See you. Have a nice weekend. Tenha um ótimo final de semana. Homework. Enviem, por favor, um videozinho mostrando os canais que vocês desenharam. Bye, bye.